Atenção agora, Guiné Missal, pode marcar, bola para a área, atenção está o golo, marca a Guiné! De cabeça, fazer o golo, é a festa da Guiné-Bissau aqui no estádio da VAR. Não lembro para mim o papel de futebol feminino, muito má, é Rizangela Valentim, mas má conduzida para já. Então, para falar de futebol feminino na Guiné-Bissau, nunca pude passar despercebido sem mencionar Toniburgo. Então, hoje nós estamos ali, bem para o Toniburgo, sobre futebol feminino na Guiné-Bissau. O que motivar para seguir futebol feminino na Guiné-Bissau? Boa noite, Toto, Rádio Bantabá, agradeço pela maneira que você está no convite. Toniburgo, a boa e responsável para a área de futebol feminino na Clube de Mavego. Bom, antes de mais, antes de agradecer a oportunidade que vou mandar mais uma vez o papel de futebol feminino, que é uma área que, no momento, está muito focada, muito interessada no desenvolvimento. Bom, na Mavego, dito Mavego, não estava de 1975, mas no futebol feminino, se bem me lembro, e na monta de anos de 2000, 2006, para aí, que assumi, segui o futebol feminino em vez do futebol masculino. Certo. O que é que leva a uma lista de futebol masculino para seguir carreira no futebol feminino? Bom, o que é que motivamos? Primeiro, duas pessoas que motivamos para tal, que faleci do que é Jean, com o nosso treinador Jé Jé. Para além deles, o que é que motiva, não há vontade, interesse de meninas, não encara futebol, na área de futebol feminino, não é? Meninas, seriamente, na dedicar aquilo a lá. Então, pensa como é, e bem possível, não atinge um certo meta com o futebol feminino. Foi minha aposta, então, um desisto do futebol masculino, que estava ali muito viciado, desenvolvimento católico, e o futebol feminino, não pensa como é nada, não é mais fundo. Fala que leva, e é um incentivo na pega do futebol feminino. Corta. Corta. Muito obrigada. Certo, Toni, a conversa está muito boa. Então, não me decidi, né, durante, depois que esses cinco jogadores saírem de Guiné-Bissau, e vão para Portugal, naquela região de Portugal que está neles, e como que estão olhados no campeonato que eles participaram? Bom, nem momento, eles estão tudo na zona de Coimbra, e que há cinco e seis jogadores, não tem nem quatro do Mavego, um de Benfica, um de Cachéu. Bom, não tem nem, infelizmente, nem momento, uma só que não é jogando, mas que lutos tem escrito, que lutos cinco, e se tem escrito, o único que tem escrito é aquilo de Benfica. Porque, como sabe, para que equipa estava numa outra equipa que me pôde, mas equipa que consiga esclare-se o que é que é miste, então não mandá-lo para onde é que aquilo está. É uma equipa de primeira divisão, que se chama Cadima, que está na zona de Coimbra, portanto, elas estão muito bem. Agora, o que não acontece, que só Bimba que não adiu, porque aquilo está afeto a uma escola. Então, a escola está reagrupada por vários alunos. Então, com a pandemia, a escola que acerta para meninos vai para treino, enquanto que tem um plano concreto de como é que coisas lá vai. E para cúmulo de azar, contra a escola, bem pensa, dá-los dispensa para consertar treino, na que região, onde é que está, na cidade, onde é que está, que serve o Cadima, ou essa cidade ou alguma coisa, um vila, e acontece que teve casos lá, naquela altura. Contra e teve casos próprio com o presidente de Câmara de Cadima, então a escola torna suspende aqui quatro de Banuço, a participar na treino. E além de que lá não teve infelicidade de Diana, nem o momento que apanhou a lesão, que dentro de 10 dias, a treina a ser operada a gelo, foi uma das razões que elas é que ainda participam na campeonato, uma perspectiva, e que uma escola pediu para o clube, que apresentou um plano de contingência, pediu como é que é poder fazer, para que os meninos se concentrem. Portanto, o Bimba que está na jogueta, ele fazia dois jogos, infelizmente, todos os dois do IPR, e primeiro que a jogueta empatou, mas equipas têm crescimento e normal, e tem uma infelicidade, porque é que é conseguindo a guarda verde, e guarda seta, que é muito pequenina, de todo o golo que é na sofrida, e bolas altas. Mas essa é uma boa equipa, a minha é uma equipa, e até pensa que uma de limais, dois, três jogos, ela está intrusada, e ela conseguiu entender resultados. Certo. A soma que eu vou ouvir, Tony Burgo acaba de falar, e menciona jogadores de Mavegro, e menciona jogadores de Benfica, que de Caxeu. Então, Tony Burgo para o futebol feminino, e como papel para todo mundo. Ele de Mavegro, mas que é um tipo de equipa, ele é um tipo de talento, um tipo de futebol feminino. Ele é alguém que está dando força, na fala de jogadores, para mim, como ano passado, contra o ano passado, contra o ano passado, contra o ano para o Cabo Verde, e alguém vai falar, se que é Tony Burgo, não está na Bahia. um canabim para mim representar aqui, um papel para já uma vez, na entrevista que eu fazia, Arado Bantaba mesmo. Ele se sonha, se alegria, e de hoje é futebol feminino, num patamar maior, gigantesca. Para não chegar, onde é que equipas femininas de nossas subregiões chegar, é dada oportunidade, para ver como é, tem que lhes acreditar neles. Então, aquilo é que o Tony Burgo na luta há vários anos, e na luta, para não dar força, para não dar asas, de novo a. Então, o curso é que não é tirado há muito tempo. É, Tony Burgo, porque é que eu me estive para falar, e que eu que eu vou visões futuras, com relação a futebol feminino, com relação a ida de jogadores, se contra, a Buna continua, com o projeto, de mandar jogadores, para não ter uma qualidade. Agora, quando eu chamo de futebol feminino, para Guiné-Bissau também, eu vou estar chamando, vou estar falando, não, esse tal fulano, ir de Guiné-Bissau, ir jogando em uma equipe, de Portugal, de França, e de mundo fora. Então, que eu comecei, se vi, para eu contar, o que é que eu vou pensar para o futebol feminino, daqui, para mãos de ano? Bom, quanto aqui, com uma pergunta, de continuidade, de jogadores, para, para, para a saída, para a Europa, para outros lados, é, meu objetivo, e claro, ir a continuar, e que é só aqueles, cinco jogadores, ou seis jogadores, que mencionam ali, quem tem a ver na Portugal, tem vários, tem outros, que estão ali, na segunda divisão, não é momento, está parado, para vir a pandemia, e tem, não tem mais um oito, ou nove, que estão, para vir brevemente, não é para a sua abertura, de baixada, para conseguir visto, e alunos, e também, a nível de estudo, e dentro do estudo, não está conseguindo, enquadrar eles, no futebol, portanto, estão mais uns tantos, para vir, e nesses tantos, também, há tempos, um papel no rádio, lá, e tem mais um jogador, que eu nunca me menciono, sem nome, porque, não está nada certo, mas está projetado, para vir, para Zenit, de Rússia, o problema, é que a fronteira, está fechada, o empresário, contacta, já, manda, pedir passaporte, envia-lhe o passaporte, e que é jogador, de Mavegro, e jogador, de uma outra equipa, mas, não está na faz-tudo, para que os jogadores, vai, e esses, também, que estão, a nível de expulso, deu ajuda, me pensa, se abaixar, de abrir, e conseguir o visto, brevemente, e não está na Portugal, não só eles, como acabam de mencionar, um bocadinho, e tem, aqueles, que estão na serreta final, como atletas, não pensa, conseguir eles, um estágio de formação, fazer eles, contatos, para que você, não conseguisse, fazer uma formação, para, também, fazer contribuição, como técnico, do futebol feminino, portanto, aquilo é que é o objetivo, aquilo é que não continua, na luta para ela, não só agora, e, também, na equipa de Mavegro, não pensa, não ser o campeão, se não ser de sete anos, mas não pensa, fazer uma equipa de futuro, então, dentro do que a ótica, não tenta criar uma escola, a partir de 12, 13 anos, para frente, não tem nenhuma equipa séria, hoje na mesma, que equipa séria, não participa no campeonato, não ganha muito bem, nunca ganha, mas participação é mais importante, para não ter mais números, de atleta, e que escola, que não cria, conforme os valores, por parte, não pode criar, uma segunda equipa, para participar, também como equipa B, que é o objetivo, no momento, na pera, com uma nova direção, da federação, não dedica, atenção ao futebol feminino, é na tentar, apoiar o futebol feminino, que é o objetivo, e dentro do apoio, costumamos falar, monetariamente, se tem possibilidade, muito bem, mas participação, de equipa, ajudando a transporte, ajudando a lanche, ajudando a água, na hora de jogo, a federação, pensa, que bocadinho, porque é muito gasto, o mais gasto, que não tem, talvez, no transporte, para equipas, que não vai longe, mas equipas de missão, praticamente, uns 5 mil, 10 mil, está a ajuda, para transporte, se é bairro, para campo, um água, saqueta, água, são 2 mil, um lanche com 20 mil, ou está a fazer um matabixo, para juventus, depois de acabar de juventus, aquilo é tudo, e incentivo, que é grandes despesas, que a federação pode fazer, portanto, aquilo é a mim, está a fazer pessoalmente, na minha equipa, me pensa, por fato, a federação, tem mais meios, para juventus, para que o clube, aqui, sentido, portanto, aquilo é que minha, objetivo, na curto e médio prazo, depois, futuramente, não está bem de ouvir, que é que nascei, a nível de responsáveis, do futebol. Não, depois de 2015, para diante, futebol feminino, que está jogado, a nível nacional, e bem passa, nasceu só, a nível, sabe, setor autônomo, me instigou, agora, para eu falar, como é que é mudança, repentina, como é que afeta, o futebol feminino, na Guiné-de-Sea? Bom, como eu falo sempre, eu pensei, pouco interesse, de próprios responsáveis, de futebol, para o futebol feminino, aquilo é que leva, na que situação, porque, primeiro, condições, e muito pouco, em relação, a Guinness, que na dedica, ao futebol feminino, porque eu estou, e a próprio club, que tem o futebol feminino, é ter ele para ter, e eu estou, tinha uma ou duas pessoas, interessadas, na seguir, com o futebol feminino, o que é que está acontecendo? Que Guinness, que tem o futebol feminino, que tem o futebol feminino, Então, e com essa na parte, falta de comparação, de equipas, mas nem pensa, para não desenvolver aquilo lá, é próprio responsável, de futebol feminino, sobretudo, o futebol feminino, tem que encarar, seriamente, sem isso, para o futebol, bar de fronte, enquanto, quantas vezes, é ter que apoiar, o futebol feminino, porque o futebol feminino, começando a crescer, o futebol feminino, tem apoio de FIFA, e interesse de FIFA, no desenvolvimento, do futebol feminino, então, no Capulidix, é uma modalidade, sumer, na mão de Guinness, que infelizmente, é ter vontade, mas é que é ter meios, aquilo é que leva, não usarmos, não ter um futebol, a nível nacional, e passa para, só do setor autônomo, e sal, portanto, a Federação, a minha acredita, como a Clube, tem meios, para participar, no campeonato, e não continuar, o que falta, as competências, é diminuir, equipas de interior, que quando, equipas de interior, foi equipas, que dava mais valores, mais jogadores, e mais interesse, próprio, no futebol, que acaba para mim, se é isso, na casa do Canchungo, praticamente, Caxeu, Mansour, que tem uma grande equipe, onde acabou de jogar, e, então, aquilo é que leva, a desmotivação, de muitas pessoas, então, a Resolva fica, na casa, mas sempre, a mim, falo, e continuo a falar, enquanto a Federação, que decide, apoia o futebol feminino, mesmo que, apoiá-lo financeiramente, mas, nos meios, meios logísticos, é conseguir participar, é não participar, sei que, a nível nacional, a nível nacional, a nível regional, o setor, conforme a mista, o que só vai, vai afetando, pensa, vai afetando, consiga, várias equipas, sobre a condição de Cacheu, ou não, e, etc., etc., com a missão, depois, fazendo um fuso de campeonato, na fase final. Portanto, aquilo é que a minha leitura, com a fase, para desaparecimento, de algumas equipas, de trió, que leva, a fim, que é a campeonato, a nível do setor, o setor, o setor, o setor. Na verdade, de 2000, para 2010, eu tenho poucos, jogadores, que são fêmeas, na verdade, mamês, né, próprios pais, que acertam, para meninos, para jogar, fêmeas, para falar, lugar de mulher, e na casa, para levar prato, para cozinhar, para cuidar de casa. Então, de 2010, para vir em Gossi, não tem números, de meninas, que não praticam esporte, e significa, como a própria, pais de meninos, é cibir como a futebol, e paixão, e alegria, e que que te dá futuro, para vir, que nós estamos, no último tempo, de que, a Bo, como responsável, de futebol feminino, de Marveto, nunca cuide aqui, para, para Bo, tudo nós, não mereci, realizando um sonho. Mas, eu vou falando, sobre, ida, de, de jogadores, de Guiné-Bissau, para, para Lisboa, e vou falando, que a perspectiva, com relação, a história, que aconteceu, que nunca aconteceu, na Guiné-Bissau, que a Bo, foi assim, com que, meninos, realizam sonhos, e foi assim, com que, famílias, sejam filhos, realmente, que, 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 que é, o caminho, mas, e sim, o caminho, para, dar eles, uma vida, que, 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 teme, que, é, vir, sendo, alguém, de, como a própria, manhã, de renome. e assim, primeiro, na beina, que estou falando, de facto, famílias, há tempos atrás, e tenho uma grande mentalidade, em como, mulheres, e só para estar na casa, para levar prato, para levar roupa, mas, a pouco a pouco, não comece a noite, é comece a abrir, é comece a aceitar, ser filho, para participar no futebol, porque, até pensava, como futebol, e só para macho, mas, não, acaba doi agosto, como, não, não acrescitou, no futebol, feminino, a mínima, várias intervenções, que teve, vários contactos, que teve com famílias, na hora que me vamos, que eu digo, a juro, minha primeira intervenção, é fazer eles, entender, como a futebol, é só para machos, mas sim, para meninas, também, tem esse valor, tem esse qualidade, para tal. Bom, nem crianças, que não tenham, nem condições, como a de acuma, não tenham valores, e valores, não podiam incentivar, mas, antes, na parte, na que surge uma ideia, de busca, forma, de conseguir, para nós, jogadores, começar, também, a ser, para olhar. Primeiro, a minha opção, e a nível interno, o próprio, organizador de futebol, entendi como, não, mas, tem que ser visto, na luta, e para sempre, participar, a nível internacional. Felizmente, se de boa forma, ou má forma, nós, começamos a participar, aquilo é muito importante, nós, começamos a pagar, a inexperiência, fora, e nós, alguns resultados, sempre, também, na mesma técnica, em conta com a, a mim, crente com a, nós, jogadores, a nível regional, se nós, temos um bom trabalho, a mim, que é médico, no futebol, fomeiro. Quanto àqueles, que, no momento, na partida, teve sempre, a intenção, de ajudar, tudo que é atleta, sem lucro, que lá, não continua a contar, não, não tem lucro, para nenhum, porque não é dificuldades, que a família está tendo, tem filhos, famílias, que estão comendo, um refeição por dia, e se ora, que o nome deles é bem, é bafo, cedo alguém, ora, que alguém cedo alguém, a mim, não olharam, como aqui, alguém, jogado, e cedo alguém, que lhe é uma gratificação, que alguém, que vai cedo alguém, e que não cedo alguém, para ele só, quantas famílias, que não ajudaram, portanto, aquilo é que tinha o objetivo, então, não continua a lutar, para que jogadores, vários jogadores, que não tem, não continuam na baixa, se você não conhece, se você está na Singra, não tem mais valores, que na baixa, e não continuam, se eu falar, o meu objetivo, é que eu sou uma vega, e toda a equipa, todos aqueles que me podem ajudar, não ajudam. O Toniburgo conversa, e foi muito boa, o que eu não tenho para falar, ou o que eu também tenho para falar, se eu sou um jogador, que está na fase terminal, e de pedir, encarecidamente, encarecidamente, para o novo presidente, da federação, Caíto Teixeira, senhor Caíto Teixeira, por favor, acompanhar, futebol feminino, muito bem, boa, qualquer dificuldade, que não tem enfrenta, como aqui nós não temos força, de mostrar, que aqui nós não temos, talento que não temos, então, nós não pedimos, para ouvir o abrosto para nós, para ouvir o abrosto para nós, para ouvir o abrindo, para mudar o que é de nós, que não tem direito a ele, para nós poder trabalhar, e manda também, uns parabéns, e força também, para todos os dirigentes de clubes femininos, vou continuar incentivando os meninos, vou continuar com eles, força, a luta é fácil, e difícil, mas, se não lanta no firmar, não junta a força mesmo, não conseguir atingir o objetivo, não conseguir realizar sonhos de meninos, como hoje, nos últimos tempos, meninos, fêmeas, estão muito ligados ao futebol, então, ora acabou, vou realizar sonhos de um menino, e que só disse, mas de boa também, para ver a boa, que esse treinador, vou não olhar como realmente, a mim, e capaz para tal, então, Tony Burgo, não agradeceu imensamente, para a maneira que vou dispensar, por tarde, por noite, para ceder na entrevista, né, sobre, último ponto, onde eu vou mencionar, que três jovens, que vou misturar, para ir para a forma fora, para vir, para vir da contribuição, e, acho que, no tema de próximas entrevistas, o bem não precisa mostrar, talentos femininos, dentro e fora de campo, então, Tony Burgo, a mim, sempre, minha admiração, é enorme, independente, de, cedo, de, equipa de Mandeiro, mas sim, o que eu quero falar, fazer o bem, sem olhar a quem, então, aquele é um dos, vantagens que eu vou ter, né, e também, uma velha, e equipa, que tem que incentivar-se, jogadores, para estudar, a nós, estudantes, a nós, e jogadores, então, não tem que, pegar tudo, dos partes, para ver, não conseguir, que ela, que não seja, do melhor, ali, lhe, e, que a jogo, que não dão, renda, que não dão dinheiro, que não dão nada, mas sim, escola, que não dão dinheiro, então, é sonho, de ser educador profissional, e que acontece, mas de outros, não acontece, de nova geração, e não acontece, porque o mundo não muda, e não tem quem, que não fascina, com quem, é sonho, ser real, então, para seguidores, de rádio, Bantabá, Bob, mensagens finais, de Toniburgo, né, que não achei, tem algo, para, 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 falando, né. Mensagem final, e a mesma coisa, com o papel, para o atual presidente, da federação, deborça, ativo, e pensa, ativo, sobre futebol feminino, peda, futebol feminino, se lugar, que merece, se destaque, que merece, porque, afinal, futebol feminino, ao sênior, deve estar no mesmo nível, que futebol masculino, sênior, não olha, próprio FIFA, na luta, FIFA, na luta, para que lá, portanto, quem que está lá, atesta, do futebol feminino, e pensa, na futebol feminino, é, trae, futebol feminino, pega, faz, está de guintes, que na luta, para futebol feminino, é, próxima, sempre, não tem, presidente de Benfica, aqui, Sofia, do futebol feminino, muito empenhado, não tem, na humida, na incansável, não tem, na presidente de Gabu, incansável, outros nomes, que cá na par, sim, gostem, que na luta, para bem, do futebol feminino, que não precisa, de um, tudo, não faz um, um encontro, para não pensar, futebol feminino, portanto, o que que, não pedi, para representantes, do futebol feminino, junto da federação, pede, por sete, junto, representante, no futebol feminino, também, não pedi, tudo, responsável, do futebol feminino, para que, abaixe o braço, para não continuar, na luta, na luta, que não está, mas, não tem certeza, que não alcança, no objetivo, não chega ao nível, que não pude, levantar a cabeça, não fala, sim senhor, no esforço, foi alcançado, e merecidamente, aquilo é, que tem para falar, e também, atletas, para que abaixe o braço, para continuar, ela vai prato, ela vai, limpa a casa, nem que a sua fêmea, mais que o está fazendo, mas, ele pensa também, primeiro, no estudo, como eu falo, sempre, meu objetivo, também, aquilo é, que ele está a conselhar, mesmo aqueles, que estão na Portugal, no momento, eu conto, eles, como o primeiro estudo, depois que o futebol, porque, o estudo, não tem, não garantia, futebol, não pode ter, não fica pelo caminho, se não tem sorte, não alcança, mas, não tem luta, para que lá, portanto, todos atletas, na Falabossa, vou continuar a lutar, acabou de desistir, acabou de se sentir, menos pesada, acabou de se sentir, rebaixada, porque vou ter, bom lugar na sociedade, mesmo no futebol, que ele ganhou, as últimas palavras. Um dos palavras fortes, que a mim gosta dele, é, o que está a falar, só luta, que está a mudar a vida, então, não vou continuar a lutar, nem a mim também, na cabanha de jogo, não vou acabar, mas não vou continuar a lutar, com a bem do futebol feminino, nos seguidores, muito obrigada, e, até no próximo encontro. Obrigada, vai, vai, viva o futebol. Atenção agora, Guiné Bissau, pode marcar, bola para a área, atenção, está o golo, marca Guiné, de cabeça, fazer o golo, é feio. Mais uma vez, damos todos de parabéns, muito obrigado, a toda a família Bantabá, pelo apoio que vos deram, a mão dos anos, parabéns. Rádio Bantabá, 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 eles sempre dizem que não consegues quando sonhas man, porque o sonho de ouro é condutor que leva o povo ao além, esta é Rádio Bantabá, notícias todo ano, todos em conjunto em prol do povo africano.